Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos acompanhar mais um dia de trabalho dos nossos policiais de rota. Eu estava embarcado numa equipe de rota vespertina na zona oeste de São Paulo, quando nos deparamos com dois indivíduos em uma moto tentando praticar um roubo. Vejam o que aconteceu. Duas motos, sem capacete, em cada moto. Subiram aonde? Subiram, subiram à esquerda, subiram à esquerda. Uma XT e a outra, olha lá. Ah, olha lá, olha lá. Aí, guarda. Se eu fosse a seis, né? E aí? Se eu fosse que... E aí E aí E aí E aí E por favor que o agressor é só que se pisa. Ae, tio! Ae, tio! A gente pisa. A gente espalda. E a agressão agregamente vai estaria no local. E o agressor invadil sem sentir ignorado. Vamos lá. Tantos. 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 Dá para ir aqui? Não dá não. É um barranco. Será que é barranco? Estar no campo, hein? Hã? Estar no campo. Estar no campo. Estar no campo. Estar no campo. Ali tem uma saída para a moto. Estar no campo. 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 Você tem piloto de rota. Estas foram as primeiras Hilux. Que chegaram no batalhão Tobias de Aguiar. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Não esqueçam de assistir os shorts. E também o meu TikTok. Diretor Elia Júnior. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Diretor Elia Júnior. Tchau, tchau.